Repare no canto do vídeo a mulher parada no canteiro da pista esperando o momento certo de atravessar. O carro branco surge em alta velocidade, invade o canteiro e acerta a vítima em cheio, que é arremessada a cerca de 30 metros de distância. Nilma Maria Barcelos, de 44 anos, era diarista e estava indo trabalhar. No local ficaram as marcas da batida e pedaços do veículo. O local onde ela foi encontrada dá acesso aos principais condomínios de luxo de Goiânia. O motorista do carro importado fugiu sem prestar socorro, mas foi localizado por um policial militar que estava indo para o trabalho e viu o acidente. Ele estava trancado no quarto, a mãe convenceu de abrir a porta, ela abriu, e nós comunicamos a ele que estaria sendo preso em flagrante por ter cometido, se envolvido no acidente e conduzimos ele até a autoridade policial. O carro do motorista foi encontrado dentro do condomínio com as marcas do atropelamento e sem os pedaços que ficaram no asfalto. O funcionário público Frederico Guilherme Faria de Souza Júnior, de 39 anos, foi preso em flagrante. Segundo os policiais, ele tinha sinais de embriaguez, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ele apresentava algumas alterações, que não podemos precisar o que é, mas com certeza o IML poderá comprovar através de exame alguma coisa nesse sentido. O filho da diarista esteve no local do acidente. Ele estava em choque, não quis gravar entrevista. Testemunhas disseram que Frederico era visto constantemente dirigindo em alta velocidade no local. Ele é bem conhecido por conduzir veículos em alta velocidade e motocicletas também.